Girando agora com mais informação, Camila Rodrigues está aqui comigo ao vivo no Balanço Geral e vai trazer mais detalhes sobre a prisão de uma dupla que vinha tocando o terror em comércios de Aparecida de Goiânia. Camila, conta pra gente aí. Pois é, Aloares, dessa dupla, fazem parte dessa dupla esse menino de apenas 19 anos que foi preso e um adolescente de apenas 15 anos que inclusive tem vários registros por vários crimes aqui em Aparecida de Goiânia. A polícia conseguiu encontrar eles, fazer a apreensão e a prisão e eles estavam inclusive com vários materiais aí provenientes desses furtos. Dois furtos são atribuídos a essa dupla, na verdade há três pessoas, a polícia está atrás desse terceiro integrante aí desse grupo e eles estavam com vários produtos então desses crimes. Vou conversar com a tenente Andréia Guimarães, que está aqui com a gente, ela é do 8º Batalhão da Polícia Militar que inclusive fez a apreensão e a prisão desses indivíduos. Eles estavam com uma mochila recheada de coisas que eles tinham levado, né? A gente inclusive, Aloares, tem imagens do Circuito de Segurança de uma dessas ações em que eles entram numa loja de roupas durante a madrugada e cometem ali o furto, né? Enchem a mochila de coisas. Eles estavam com todos esses materiais ainda, né? Tenente, boa tarde pra senhora. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Exatamente. A partir do momento em que a Polícia Militar recebeu as imagens das câmeras de segurança desse furto que ocorreu na madrugada, desde então a Polícia Militar, por meio do 2º Comando Regional e o 8º Batalhão, a gente montou uma força-tarefa juntamente com o tático da unidade, com o CPU, com outras viaturas e com o nosso serviço de inteligência pra tentar identificar os autores desse furto. Durante todo o dia de diligências que foram feitas, a gente conseguiu encontrar dois desses autores do furto, portando todos os objetos que foram furtados nesses dois estabelecimentos. Na drogaria foi levado um aparelho celular da drogaria e na loja foi levado óculos, algumas peças de roupas e boné, que também foi recuperado, estava dentro da mochila de um dos criminosos. Agora sempre agiam do mesmo jeito, aproveitavam ali a madrugada, a noite, justamente na hora que esse estabelecimento estava fechado, pra entrar pelo teto. Exatamente, a gente tem registro de vários furtos com esse mesmo modo dos operandes, a gente está trabalhando pra fazer a ligação desses furtos com esses criminosos, que provavelmente foram eles que cometeram outros furtos na região. A gente recebeu informação anônima que inclusive eles estavam planejando na noite passada entrar em outra drogaria pra fazer outro furto. E por que eles teriam desistido desse outro crime que eles estavam planejando? Porque ocorreu a prisão deles antes, a gente prendeu eles na noite de ontem, o planejamento era eles entrarem nessa drogaria na madrugada de ontem, e a gente efetua a prisão dos dois, que acabou estragando o plano deles. Agora, um deles, que é esse menor, ele tem vários registros, né? Ou seja, já é um conhecido de vocês, inclusive? Sim, o menor de 15 anos, apesar da pouca idade, é bastante conhecido aqui na região pelos policiais militares e até pelos comerciantes, pela prática desses pequenos furtos. Então, foi feito o BOC, boletim de ocorrência circunstanciado pra esse menor, que foi liberado por conta da sua idade, e o maior de idade foi preso em flagrante. Agora tem um terceiro integrante que vocês estão ainda atrás dele, né? Exatamente. Pelas imagens, é possível notar que são três criminosos que efetuam esse furto. A gente tá ainda trabalhando com o nosso serviço de inteligência, com as equipes policiais, pra aí identificar esse terceiro. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Olá, Luares. Olha que absurdo aí, né, gente? Aí você pega o empreendedor, o empresário, a pessoa que tá tentando sobreviver ali, né, do comércio, né, sobreviver do negócio, tendo dificuldade. Porque isso aí é um tipo de prejuízo que não tem de forma, né? A não ser que ele tenha um seguro, alguma coisa ali, mas do contrário, meu amigo, ele tem que ralar de novo pra conseguir ter aí, recuperar pelo prejuízo. Obrigado, viu, Camila? Parabéns à polícia, conseguiu pegar dois deles, um terceiro está sendo procurado e a gente continua de olho nessa situação.